Fala galera, Bob na área hoje com mais um vídeo pra vocês e hoje eu vim trazer aqui o unboxing do Samsung Galaxy S9 pra vocês O aparelho top de linha da marca que em breve sairá vídeo de análise aqui no canal Desde já eu já quero agradecer a Samsung não só por ter enviado o aparelho aqui pra nós Como também enviou aqui o Dexpad e também o carregamento sem fio do aparelho Wireless Charge Stand E que moral né galera, então sem mais enrolação, roda a vinheta Bom galera, o carregador sem fio e o Dexpad eu vou fazê-los em vídeo separado Pois senão vai tomar muito tempo aqui neste vídeo Vamos priorizar somente o que vem na caixa do S9 e conhecer melhor desse aparelho aqui junto com vocês Bora! O aparelho enviado aqui pra nós é um aparelho de cor ultravioleta Vamos tirá-lo logo da caixa e ver esse monstrão aqui e ver o que mais né, vem dentro da caixa além do aparelho né Logo aqui de cara tá o aparelho e meu Deus Vejam esse aparelho que lindo galera, a pegada dele é muito boa Não chega a ser um aparelho tão espesso na mão Ele dá uma sensação de aparelho bem pequeno apesar da tela de ser de 5,8 polegadas O aparelho é lindo demais e sem sombra de dúvidas é o aparelho mais bonito que eu já peguei aqui no canal Cê é louco, é top demais galera Vou iniciar aqui e deixá-lo de lado e vamos comigo ver o que mais vem dentro da caixa Aqui na caminha encontramos o pino ejetor para abertura do slot de cartões né Aqui dentro da caixa ainda podemos encontrar aí sim Samsung Seguindo a linha dos aparelhos da China que sempre enviam uma capinha né para os aparelhos A Samsung enviou uma aqui, uma capinha transparente de silicone E tem que ser transparente mesmo pra não perder a beleza desse aparelho E deixa eu colocá-lo aqui pra ver se casa legal né com o aparelho Não adianta só fazer a capinha e a capinha não ficar legal com o aparelho E olha aí galera como ficou bonito né O aparelho mesmo com a capinha é lindo demais Ainda na mesma caminha encontramos os manuais de instruções que ninguém lê Algumas informações do Samsung Pay e outras informações de aplicativos da Google Play Na caixa ainda vem um cabo USB tipo C né Um cabo USB Type-C que é um cabo de envio de dados muito mais rápido que o micro USB É por isso que as empresas estão aderindo a este cabo E eles também conseguem carregar o aparelho com um pouco mais de rapidez Além do mais vem os fones de ouvido da AKG Que eu tenho ouvido falar muito bem deles por terem uma qualidade sensacional E pra quem não sabe galera a AKG utiliza uma tecnologia chamada Harman né Que é uma tecnologia usada em carros importados Como a Audi, a Mercedes-Benz, BMW e outras né Por ter essa tecnologia nesses carros já podemos esperar uma excelente qualidade Então são fones de ouvidos intra-auricular que eu vou falar um pouco mais dele na análise do aparelho Além do mais ainda vem o carregador Fast Charge da Samsung Para carregamento super rápido Então fiquem tranquilos que eu vou fazer a análise dele aqui Do quanto ele carrega Vou fazer também a análise do carregador sem fio Com o tempo, bem bonitinho Mas pelo que eu já consultei Ele carrega bem rapidão E ainda encontramos um adaptador OTG Que você pode utilizar aí para conectar um pendrive por exemplo Controle de jogos e etc Esse adaptador aqui tem inúmeras funcionalidades Além dele ainda vem um outro adaptador com a conversão de C para micro USB Que eu ainda quero estudar aqui melhor para que ele serve Aqui dentro ainda vem as borrachinhas reservas né Que são borrachinhas para os fones para tamanhos diferentes de ouvidos Então é bem pensado ergonomicamente falando Pois nem todo mundo tem a abertura do ouvido igual né Então eu já dei um pulo aqui no vídeo né Já iniciei o aparelho, coloquei os meus dados E vamos olhar aqui o que esse smartphone aqui é capaz de fazer aqui Só pelas primeiras impressões Bom galera, olhem que aparelho lindo A câmera deste aparelho aqui é considerada uma das melhores câmeras do mercado A Samsung fez uma propaganda enorme da câmera reimaginada E é por isso que eu quero trazer um vídeo dedicado somente da câmera desse bichão aqui Além do mais o que eu posso antecipar para vocês É que ele vem com um processador Octa-Core Snapdragon 845 Então é um processador top de linha do mercado Ele vem com uma tela de 5,8 polegadas É Quad HD Plus com display Super AMOLED Então a entrega das cores são bem fiéis E o preto é bem escuro mesmo Ajudando até na economia de bateria A câmera traseira dele é uma câmera de super speed Eles consideram assim uma lente super speed De 12 megapixels Gravando aí a 60 frames A 2160 pixels né E a câmera frontal é de 8 megapixels Com a abertura de 1,7 Que grava aí a 1440p A 30 frames por segundo Ele tem uma memória RAM aqui De 4 GB de memória RAM E o armazenamento interno dele é de 128 GB Então é armazenamento pra caramba A bateria dele é de 3000 mAh Com carregamento Kick Charger né Que eu falei pra vocês Que é o carregamento super rápido Além do mais ele tem ainda o sensor de íris Pra você desbloquear o aparelho com a sua face né Tem o sensor de impressão digitais também Pra você desbloquear o aparelho com a sua digitais Ele também mede os seus batimentos cardíacos É um aparelho bem completo E eu vou deixar tudo bem explicado na análise Que sairá aí em breve Nos próximos dias aqui no canal Então eu vou utilizá-lo bastante Eu vou forçar esse aparelho aqui ao máximo E eu quero ver até onde ele suporta Vai sair bastante vídeo dele aqui nos próximos dias no canal E eu espero de verdade que vocês tenham gostado Se gostou deixa o like aqui embaixo Compartilha com os amigos Nos vemos no próximo vídeo Claro no vídeo de amanhã Como eu disse setembro Um vídeo por dia E até mais galera Nos vemos no próximo vídeo Um grande abraço do Bob Eu fui falows E até a próxima Tchau tchau galera Fui